Alô, Boiânia! Perdão, sou eu estou magoado por ter te perdido Tentei aceitar, juro, mas não consigo Fingir e dizer que foi melhor assim É só a saudade bater, eu te quero comigo A vida não tem mais razão, nem sentido Dormir e acordar sem você, junto a mim Só você me faz feliz Sem vídeos pra sonhar Se é loucura ou delírio E o quê? Joga no Brasil Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando O meu coração Está chovendo estrelas Votas de amor em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Um amor sem fim Queria entrar em seu mundo só por um momento Olhar bem no fundo do seu sentimento Saber se ainda existe um amor que é só meu Se acaso estiver com alguém Se acaso estiver com alguém Dizer o meu nome Volta pros meus braços Amor não se esconde Só diz que me ama e que não Me esqueceu Quero ouvir agora Só você Só você me faz feliz Sem limites pra sonhar Se é loucura ou delírio Eu só sei de amar Está chovendo estrelas Tempestade de paixão Iluminando 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 O meu coração Sai do chão Está chovendo estrelas Votas de amor em mim Deixando em meu peito Um amor sem fim Um amor sem fim Um amor sem fim Joga a mão pra cima e bate palma, Goiânia Só você me faz feliz